O estudo sugere que mulheres na menopausa que fazem as refeições sozinhas, sem companhia, têm risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares. A rotina alimentar de Dona Beatriz é assim, refeições sem companhia feitas por ela mesma. Sempre tentando ser o mais prático possível, porque a pessoa que morre sozinha, ficar cozinhando o tempo todo, não é... Eu não sou fã da cozinha, mas enfim, a gente precisa cozinhar, né? Por ser hipertensa, ela cuida do que põe no prato e faz muito bem. Um estudo feito pela Universidade da Coreia do Sul sugere que mulheres acima de 65 anos, que comem sozinhas, sem companhia, têm mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares e até mesmo depressão. 590 mulheres foram observadas e as que faziam ao menos duas refeições por dia desacompanhadas, liam menos os rótulos dos alimentos, comiam menos carboidrato, fibra alimentar e potássio e, com isso, apresentar um chance duas vezes e meia maior de ter problemas cardíacos. Este cardiologista ressalta que é preciso considerar outros fatores de risco para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares, além da solidão. Mas entende que o estudo é relevante por traçar uma relação entre doenças e padrões alimentares. Provavelmente essas mulheres moram sozinhas, têm pouco contato com filhos, netos. Então, isso faz com que elas tenham uma propensão muito maior a estados depressivos. Indiretamente faz com que ela tome menos medicações, pratique menos atividade física, corroboram para que você tenha mais doenças do sistema cardiovascular. De acordo com este ginecologista, a redução do estrogênio, um hormônio feminino que também atua na regulação do sistema vascular, já aumenta a chance de problemas cardiovasculares após a menopausa. Por isso, é importante ter acompanhamento médico durante esta fase e manter um estilo de vida saudável. Alimentar-se bem, ter atividade física, não exagerar no consumo do álcool, parar de fumar. Tudo isso é muito importante e interagir com as pessoas, interagir com as pessoas é essencial ainda mais nessa faixa também. Ter um olhar mais empático para pessoas na terceira idade, uma etapa da vida em que é comum que filhos e companheiros não dividam mais o lar, também é importante. Dona Beatriz gosta de ficar sozinha, mas também se anima quando tem a companhia da família ao redor da mesa. Quando é só para mim, é uma coisa meio rotina. Então, agora, quando tem outras pessoas, meus netos, enfim, alguém vem na minha casa, aí é uma alegria fazer, é gostoso, porque você está preparando para encontrar com outras pessoas, é diferente. Obrigado, gente.